Música Estamos de volta 7h22 com o fim da exposição agropecuária em Governador Valadares novos capítulos começam a ser contados na rotina de algumas instituições da cidade grande parte delas depende de doações que até já foram entregues A entrega dos alimentos não perecíveis teve início no parque de exposições no bairro São Paulo Membros da União Ruralista Rio Doce, da organização da Expo Agro e de instituições beneficentes se reuniram É um dos nossos propósitos, a União Ruralista é uma entidade sem fins lucrativos A gente está aqui voluntariamente e organizamos um evento grandioso para mostrar todas as potencialidades do agro e também de fazer uma série de ações sociais Durante o evento tivemos o projeto agropecuário na escola de cunho socioeducativo E também essa entrega de alimentos faz parte do nosso propósito de contribuir para a nossa sociedade Desta vez a visita ao parque de exposições é diferente Toda a estrutura de shows, parque de diversões e estandes já está praticamente desmontada Mas o movimento aqui no parque continua intenso É que ao longo dos 10 dias de Expo Agro vários alimentos foram arrecadados São cerca de 30 toneladas que chegaram como parte dos ingressos para as noites de shows E que agora seguem direto para as mãos de quem mais precisa Entre as mais de 10 instituições beneficiadas com as doações Está a Casa Dona Zumira, do bairro Santo Antônio O representante conta que os alimentos serão de grande ajuda Essa doação aqui é uma importância porque vai ajudar a crescer os alimentos Aquelas coisas que necessitam, graças a Deus, chegando lá para alimentar os nossos internos As pessoas que moram naquela casa Então é muito importante a gente estar convivendo com coisas nesse estilo aqui Que eu digo mais uma vez, movimento de cursilho que trabalhou em cima disso E a Expo Agro que bolou isso com, eu acho que é uma coisa de carinho Vivendo aqui dentro desse local em prol da sociedade valadarense A ação foi coordenada pela equipe do movimento de cursílios de governador Valadares Segundo a coordenadora, a expectativa foi superada A gente sabia do desafio que era, né, nosso trabalho todo voluntário Estar também na arrecadação E a gente imaginava que os shows de grande porte ia dar uma grande arrecadação de alimentos Como aconteceu realmente A população que comprou a meia social realmente compreendeu o que é comprar o ingresso Pela metade do preço e trazer sua contribuição em alimento Um quilo de alimento não perecível Então assim, no show do último sábado foi loucura Porque a gente estava coletando os alimentos, já separando nas caixas e guardando No final, quando deu onze e meia, meia noite, não tinha como guardar E aí eles foram colocando os alimentos ali no chão E a gente preocupado, né, de acondicionar bem os alimentos Porque é alimento, não pode ficar no chão E aí a gente foi tirando, tirando Quando deu assim umas três horas da manhã A gente deu conta de guardar tudo Para depois, na segunda-feira e hoje de manhã, estar arrumando para entregar para as instituições Estela explica que outras instituições que não estiveram no parque de exposições No ato de entrega dos alimentos serão beneficiadas Hoje, há já doze instituições já cadastradas, né, e nomeadas por nós Já foram convidadas, já estão aqui com seus automóveis, seus colaboradores Pegando os alimentos Os demais, que a gente não dá conta de entregar hoje A transportadora vai levar para o depósito dele Para a gente ir ligando para as instituições e fazendo essa entrega Ele tem caminhões lá que pôde colocar a serviço do movimento Para fazer essa entrega aí Recolores! Viva a vida! Viva!